A Kovac mandou uma pergunta sobre o processo de seleção, que eu acho que, inclusive, remete ao BOP, e o BOP, eu acho que metaforiza isso de uma maneira que o Fábio, que é o corrupto, não é capaz de aguentar aquele treinamento ali, né? Então, quer dizer, mostrando que o cara não consegue ser um rota completo, né? Um BOP completo. Na verdade, aquilo é o último lugar do mundo que um polícia corrupto quer ir. Seria um castigo pra ele. É o sonho de muitos e um inferno pra alguns. Um cara corrupto, pelo menos uns anos que eu vivi de rota, com aqueles caras que me estagiaram, o cara corria risco de vida, cara. O amor pela mãe rota é algo... Por isso que a gente não admite oficiais canalhas que usam e usaram a rota pra se ascender na vida política e pessoal. Como a gente tem hoje. Aquilo é muito sagrado. Muito pai de família morreu ali, derramou suor. Aquele batalhão é derramado em sangue, é banhado em sangue. Não é o sangue do bandido. Só na rua. Se você abriu o guia, o mapografo, não sei se vocês sabem que é isso no tempo de vocês, mas tinha um guia de ruas antigamente. Toda página de São Paulo ali, pelo menos a rota matou um ladrão em cada página. Mas morreu muito polícia de rota lá, cara. Tem muito sangue, tem muito suor, tem muito sacrifício, tem muito divórcio. Porque a rota é uma esposa muito ciumenta. A esposa de um policial de rota, ela é tão rota quanto o marido, cara. Porque ela tem que ser uma esposa de rota pra aguentar. Então a gente leva muito isso a sério, por isso que a gente não admite. Por isso que a gente odeia Coronel Telhada. Por isso que a gente odeia esses caras. E parafraseando aí com a tropa de elite, eu não me surpreenderia se hoje, com eleições se aproximando, etc. Alguém tentasse matar o Major Meca. Porque ele é um ser isolado ali. Ele é oficial, mas ele é um ser isolado ali na Assembleia Legislativa. Ele é odiado pelos comandantes e pelos deputados militares lá, que são todos vendidos. Todos vendidos. Então eu realmente não me surpreenderia se alguém tentasse matar o Major Meca. Porque ele também estava movimentando essa... Fomentando essa revolução. Não digo rebelião, digo revolução. Mas a rebelião aconteceu em Minas Gerais. Da tropa inteira parar. Quem estava no quartel não ia para a rua. Quem estava em casa não ia para o quartel. Vamos juntar todo mundo. Juntou todo mundo. E foi invadir o palácio do governo. E... Ah, vamos expulsar os líderes. Ah, vai? Então beleza. Então vamos ficar do jeito que está. Já está todo mundo expulso mesmo? Não, mas não é assim. Não, você não vai expulsar? Não vai prender? Tá bom, vem prender. Você faz isso aqui em São Paulo. Você tem 80 mil homens e mulheres na rua armados. Vai precisar chegar nesse ponto? Ah, vamos prender. Ah, vai? Manda a corrigidoria vir prender. A corrigidoria é um bando de covardes. É uma tropa chamada PDO. Patrulha Disciplinar Extensiva. A viatura é limpinha, a farda é arrumadinha, a boina parece uma caixa de pizza. Bando de covarde. Você nunca vai ver. Ah, a viatura da PDO trombou com o carro roubado, trombou com o sequestro, matou um bandido. Entrou num balifão. Eles são covardes. Eles fazem o que eles fizeram lá no CPI 6. Aliás, Coronel Cássio, eu não sei até agora se você é um coronel banana ou se você é um capacho traidor. Esse cara pegou todos os oficiais do batalhão dele, todos os oficiais, foi pra uma festa em registro. Quartel em Santos. O CPI que comanda toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. E a base do BAEP, da Baixada, fica lá. Não tinha um oficial. Nesse mesmo dia, a corrigidoria invadiu o quartel. Você acha que o sentinela, tá vendo viatura da corrigidora, ele vai dar tiro de fuzil na viatura? Não vai. Entrou. O mais antigo lá, o mais graduado, era um subtenente. Aí disseram que acharam um simulacro dentro do armário do BAEP, que acharam droga, não sei aonde. Aí, eu tô perguntando até agora, esse palhaço desse coronel não respondeu. Ele é um banana que a corrigidoria não respeita a patente dele e invade a casa dele sem ele avisar? Ou ele é um covarde, um desgraçado, que foi festejar com os oficiais e largou a tropa dele, jogada aos corvos, aos inimigos? Eu não sei se é o que, Cássio? Se é um banana ou se é um covarde? Explica aí. Atenção 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 Aten